Armarinhos, Fernando, 25 anos no mercado, Rony Magrini, quantos itens na loja? 70 mil itens, Paulo. Aqui é atacado em varejo, mais barato só se for de graça. Então tem que correr pra cá. Promoção aqui, começando com... Essa é a primeira promoção que está sendo mostrada. É tinta pra tecido Acrilex, caixa com 12. São 50 cores na promoção, só R$ 6,95. R$ 6,95. A caixa tem 50 cores aqui. Pra escolher. Pra escolher, tem mais promoção. Forma de pagamento, Rony Magrini. Todos os cartões de crédito e também financiamento em seis vezes. Então você pode vir pra cá e escolher com eles. Na boa, na boa. Quer ver agora? Caderno, Rony? Caderno. Essa promoção que está sendo mostrada agora é o Caderno Brochura Sul-Americana. Tem de 48 folhas e de 96 folhas. De 48 folhas, pacote com 20, R$ 4,99. 96 folhas, pacote com 10, R$ 4,99 também. Também. Pra escolher. Pra escolher. A vontade. R$ 4,99. E lá na frente, a última promoção que a gente vai falar agora é caneta. Caneta nas cores azul, preto e vermelho, da Compacto. Caixa com 50 unidades, R$ 7,25. R$ 7,25 a caixa com quantas unidades? 50 unidades. Rua Maria Marcolina, 48 no Brás, mais 25 de março, Moca e Tatuapé. Telefone. 6692-8850. Vem. 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 Vem.